Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando Irmão, olha a situação que o camarada é obrigado a se deparar Você tá enxergando alguma coisa ou não, quer ver? Ó, você tá vendo que tem alguma coisa na frente porque tem um farol ali Aí você chega mais perto tiozão, olha O cara tá todo apagado tiozão Eita nóis, quem comete fração de trânsito é só motoqueiro E o caboclo tá dançando pra lá e pra cá Tiozão, arruma as lanternas desse carro, irmão, pro povo te enxergar, tiozão Pelo amor de Deus, tiozão Não faz isso com a gente aí, não, maluco Vê se pode um negócio desse, cara Olha, apagar de novo, vai, vai, vai Tem ninguém aí, cara Vai, passa por cima, os caras passam por cima, tiozão Você tá é doido, tio, vou embora Você fica aí com esses caras tudo apagado aí, mano Tá louco, tio Cada uma que a gente tem que passar, tiozão Aproveita ver as outras curiosidades aí que eu filmei aí No meu No meu dia a dia Tá louco, tio? Vocês são enrolados demais Deixar a câmera ligada pra registrar os flagrantes aí Que o bagulho tá doido hoje, tio Muitos barbeiros, tiozão Aí, fechando cruzamento, é Ai, beleza Ainda na frente da polícia, hein, tio Pior é isso Também lá no João Pinheiro Tem umas entreguinhas lá Olha, tá cheio de polícia aí, meu Quatro cantos da cidade aí, mano Do centro, né Os quatro cantos do centro Mandou um salve aí pro Policial Robinho E pro Léo Leonardo É nóis Eles assistem aí o canal Barbeiragem Postical Tem mais policial que assiste também Mas esses aí eu sei que assiste Tem um amigo do Robinho lá também Que eu não sei o nome dele Mas ele falou que também assiste O canal Barbeiragem Postical É nóis Mandar um salve pro Soró 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 é motoqueiro lá com a gente Lá no Na Sofitela E ele tá dando uma moral hoje Lá no Peppers É, tiozão É nóis É, tiozão É que nós não temos tempo pra perder não, mano Temos tempo pra ganhar, tiozão Nossa, cara Ontem eu trabalhei debaixo de chuva E parece que tá vindo uma chuva ali, ó Aqui tá um solzinho da hora E a chuva tá ali, ó Ah, tio Detesto trabalhar com chuva, irmão É fogo Isso Celular na mão Vendo Isso, olha lá Celular na mão Vendo mensagem Trocando ideia Olha lá Mas com o celular na mão Né Isso Tá fogo, hein, tio É, que beleza Não larga do celular Trocando ideia E com o celular na mão Aí a seta vai embora Não dá seta Não dá nada, tiozão É só no celular Né É Aí não presta atenção em nada, né, tiozão Eita Nói, tio Dá uma dica pros motoristas aí Que assistem aí No canal Barbeiragem Poço de Calda Cara, se você tiver aí, ó Aí troca de faixa Não dá seta Por quê? Porque a mão tá ocupada com o celular Entendeu? É, tiozão Aí, ó Vai aí Tá lá Tá lá Eu tô do lado dela Aqui eu tô correndo um risco danado, tiozão Danadíssimo Ela vai mudando de faixa Não dá seta Por quê? Porque tá ocupada Tá com o celular na mão Entendeu? Ó lá Ó lá Vamos mudando de faixa Sem dar seta É, tio Aí, meu Uma pessoa dessa Não aprova o motoqueiro no corredor Mas pode ficar de boa E trocando ideia Com o celular na mão É assim mesmo Parabéns, tio Ganhou o campeonato mundial De dirigir com o celular na mão Ó o outro lá também O povo é só ouvindo mensaginha do WhatsApp Mandando mensaginha Aí esquece de dar seta Aí fica ouvindo anarquia Né, tiozão? Um joia pra você Vocês são os campeões mundiais Vocês são os campeões mundiais De dirigir com o celular na mão Eles têm uma habilidade tremenda Pra poder É... Fechar motoqueiro Fechar corredor É... Mudar de faixa sem dar seta Comer a faixa Fazer a curva com o meio na faixa Por quê? Porque eles estão ali Ocupados do WhatsApp, né? O WhatsApp Hoje Ele se tornou uma ferramenta Mais importante No trânsito Do que a tensão Né? Do que o retrovisor Do que a seta É um acessório indispensável Para os motoristas Nos dias de hoje O WhatsApp Enquanto tá dirigindo É uma vergonha Você reclamar Que o motoqueiro Tá no corredor Que o motoqueiro Tá ultrapassando pela direita E você tá lá Com a mão no celular Mudando de faixa Entrando pra lá e pra cá Sem dar seta Entendeu? É um absurdo isso Vou fazer a entreguinha aqui Tiozão Depois a gente volta Hoje não deu nem tempo De falar Tá piscando Tá gravando O bagulho Já começou frenético Eu gosto de ficar Sem retrovisor, né? É Eu não gosto muito Do retrovisor, né? Dificuldade que a gente tem Em poço de caldo O outro tá no celular Aí, como é que é? É assim O outro fecha o corredor É Uma maravilha É, tiozão Depois eles querem receber A pizza Tudo no horário Aí Mexendo o celular E olhando pra baixo Aí já não liga a seta Aí já fica aquela anarquia Tiozão Vai parar no farol Ele já vai meter o zonhão No whatsapp Aí, ó Tá com o carro Tudo batido E falando no celular Tá vendo? Não tá prestando atenção Em nada aí Vai fechando a faixa Tá ligada Na conversa Olha lá Aí, ó Isso Tá, beleza Tio Ai, ai Isso não facilita Não deixa o corredor livre Tem sempre que botar a bunda no corredor Deixa o corredor livre aí, tio Tá lá Saindo Sem dar seta Aí, ó Tá fechando Vai fechando o corredor devagarzinho Você vai ver lá Tá mexendo o celular Tá vendo? É É triste, tiozão É triste Esse whatsapp Agora veio pra ferrar tudo O povo não larga o whatsapp Nem enquanto tá dirigindo, cara Impressionante Você pode ver O cara tá comendo a faixa O cara tá fechando o corredor Você pode ver que o cara tá no celular, velho É impressionante Isso aí é poucos minutos filmando aí, ó Descarregando as caixas na rua Posso de cada uma terra sem ninguém, tiozão Outro estacionando sem dar seta Aqui é o lugar dos barbeiros, tio É impressionante Aí o motoqueirinho tá dando seta Hoje em dia os motoristas não dirigem atento no trânsito Eles dirigem atento na mensagem do whatsapp Aí a hora que vê o motoqueiro tá em cima Aí o motoqueiro saiu do nada É assim, tiozão É assim que funciona A desculpa mais farrapada deles é essa Ai, o motoqueiro apareceu do nada Se estivesse prestando atenção nos retrovisores Isso não acontecia, né, tiozão Se estivesse prestando atenção no trânsito e não no whatsapp Isso não acontece, né, tiozão Fica de olho Por que que eu nunca fechei o motoqueiro? Nunca fechei, cara Tenho o maior orgulho de dizer Nunca fechei o motoqueiro Estou sempre ligado nos retrovisores Posso de cada um é assim Não tem nenhum lugar pra atravessar Atravessar na faixa Aí depois é atropelado e fica reclamando O bagulho tá meio esquisito hoje Todo mundo atravessando fora da faixa Tá uma bagunça, tiozão Mas não fecha o corredor não, tio Pode ir, irmão Deixa o corredor livre aí, tio Tá fechando o corredor não Olha o outro, tiozão Olha o outro, tiozão A dança, o balé do trânsito de posse de casa Tiozão, aeita Circular domina a cidade, tiozão Eles andam no corredor de moto Eles podem virar aqui à esquerda Farol aberto, tiozão Vamos, tiozão Anda É que lá em Barbacena Ah, tá no celular, tiozão Tá no celular, maluco Sai do celular, tiozão Presta atenção na rua Corredor apertado, tiozão Vai Vai Deixar o corredor apertado Para trocar ideia Né É Olha lá Trocando ideia É, tiozão Os flagrantes da cidade de posse de caudas E aí, Yuri Como é que tá? Bom Desculpa aí, cara Ali tava aberto Ali eu acabei entrando pra cá Aí eu vou sair ali Tá bom? Como é que você tá? Joia, graças a Deus Então falou Um abraço Com Deus Isso aí é o Yuri É o agente de trânsito mais legal aqui da cidade Cara, é gente boa Olha o dano hatch Que porra é essa, tio? Vai, tiozão Que eu vou junto Ah, tio de skate, mano No meio do trânsito, tiozão Vai Vai vendo Aí sim, mano Ai, tiozão No meio dos carros E o caramba Tá nem azul É, tiozão É, os flagrantes aí da cidade de posse de caudas É nóis